Oi meus amigos, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como se prepara um barquinho de banana da terra muito gostoso e muita gente com certeza vai se surpreender com essa receita quem me enviou essa receita foi um seguidor muito querido, um amigo do meu coração que se chama Marcos Salles Marquinhos, meu querido, que delícia de receita, vale a pena gente vocês tem que conhecer e fazer em suas casas porque realmente vai ser um prato bem diferente mas eu tenho certeza vai agradar a todos, vem pra cá vamos dar início a nossa receita cortando as nossas bananas olha só, aqui a gente corta o finalzinho das nossas bananas e vamos descartar essa parte essa banana aqui é a banana da terra, muita gente conhece como banana comprida tira essa partezinha aqui e já vamos colocar em um prato e levar ao microondas olha só gente, vamos colocar no microondas por 3 ou 4 minutos como essas minhas são bem grandes, eu vou colocar 4 minutos e elas vão sair cozidas olha só, coloca aqui e já vamos levar agora é só levar para o microondas bom pessoal, as nossas bananas estão cozidas, olha só se você achar necessário, você pode botar mais ou menos minutos agora vamos abrir as nossas bananas eu vou remover aqui, tirar aqui do prato estão super quentes, olha só e vamos começar a trabalhar agora, vou mostrar para vocês como é que se faz vamos pegar aqui a nossa banana e vamos abrir ela aqui bem ao meio vamos começar a cortar a casca olha só, com delicadeza você não vai até o final nós vamos fazer um barquinho dessa banana aqui banana da terra olha só, está super quente e agora vamos começar a abrir olha só gente, vem com uma faquinha de ponta e a gente vai soltando pelo menos um pouquinho da lateral vamos fazer isso aqui também do outro lado com bem delicadeza para a gente não quebrar a banana você pode deixar esfriar um pouquinho se você quiser eu estou fazendo com ela bem quentona mesmo olha que maravilha vamos só abrir aqui um pouquinho para fazer realmente um barquinho aberto olha só pessoal, tirei aqui o miolinho da nossa banana e o que é que nós vamos fazer agora nós vamos colocar queijo coalho aqui dentro do nosso barquinho olha como vai ficar super bonita a nossa receita vou cortar aqui mais uma fatia e vou colocar olha só isso aqui quando derreter vai ficar divino olha só gente, que maravilha olha só pessoal, aqui eu cortei todos os meus queijos eu vou utilizar queijo coalho para fazer uma receita bem regional mas se vocês não tiverem vocês podem fazer queijo de Minas mozzarela ou queijo que vocês gostarem ou tiverem aí na sua casa olha só, vamos abrir aqui mais uma banana e vamos repetir o mesmo processo é só caprichar agora no nosso queijinho pode colocar assim porque ele vai derreter e vai ficar um espetáculo os nossos barquinhos de banana da terra ou seja, a banana comprida já estão prontos para irem para o forno o meu forno está pré-aquecido a 250 é só o queijo derreter e ela já vai estar pronta porque elas já estão cozidas desde o micro-ondas vamos lá a nossa receita saindo do forno gente, olha que maravilha olha só, para quem quer comer com menos calorias já pode ser servido assim mas agora eu vou incrementar e vou deixar ainda mais gostosa e da maneira correta de se servir eu coloquei manteiga aqui nessa parte da banana e aqui também agora é só colocar nessa aqui sempre na banana não precisa nem ter contato com queijo é só para dar mais um sabor e como ela está bem quentinha vai fazer um diferencial super gostoso olha só coloca por toda ela continua agora só nessa partezinha da banana também vamos colocar um pouquinho de canela a gosto, tá? eu sou louca por canela eu acho que vai dar um sabor incrível olha só por todas elas vamos colocando aqui um pouquinho fica um espetáculo, gente deixa eu colocar com minha mão aqui para o lado de cá para vocês poderem ver vai polvilhando canela do jeito que você achar que você deve eu adoro, então eu capricho um pouquinho mais eu já polvilhei aqui nessa aqui para vocês verem olha só por cima da manteiga canela e agora por cima da canela vamos polvilhar com delicadeza um pouquinho de açúcar olha que delícia, gente vale a pena conhecer essa receita viu? para quem nunca fez barquinho de banana da terra super gostosa vou fazer um corte aqui só para vocês verem gente, olha só a banana fica bem cozida tá bem quentinha o queijo bem derretido e olha que maravilha um espetáculo de receita, gente vale a pena conhecer receita pronta finalizada mais uma para vocês anotarem aí e fazer também em suas casas gente, a apresentação dela é linda eu coloquei ela inclinadinha realmente para vocês poderem ver e curtir aí até o finalzinho do vídeo faz na sua casa se tiver de dieta tira o açúcar mas essa receita vale a pena vai deixar você bem satisfeito apenas com a banana canela e o queijo o que faz uma diferença muito grande agora quer se lambuzar em cheio de amor coloca o açúcar porque olha realmente vale a pena Marquinhos meu coração para você um beijo no seu coração muito obrigada por me enviar uma receita tão gostosa e maravilhosa como essa gente, faz na sua casa faz uma apresentação linda na mesa porque realmente vale a pena vou terminar aqui fazendo um bocão dessa banana com queijo canela e açúcar porque eu amo meus amigos olha penso numa maravilha essa receita aproveite quando fizer me marca lá no meu Instagram Carla Lencastle diz que você gostou porque olha vale a pena beijo meus amores até o próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau